Passou a travessa Castro Alves. Eu nunca sei o nome dessas ruas das travessas. Nunca sei decor. Deixa eu ver essa aqui, quer ver? Não sei. Dá um pedro primeiro que ela lê. Ó, amor, de casa amarela. Aí a doutora passou um remédio que tem cálcio, que ela falou que tem que tomar cálcio. Tem vários ingredientes, né? Depois que eu terminar a vitamina agora, depois que eu terminar a vitamina, cessa. Aí ela ficou contente. Ela me pesou de 51,400. Que bom, né? Ficou contente. Melhor não pode se entregar, não. Falei que tá me esforçando. Mesmo comendo sem querer, né? Aí ela ficou contente. Bom, a outra médica ficou contente também. Graças a Deus, né, mano? Eu fui a primeira a ficar contente, claro. Você ficou contente quando eu falei pra você? Fiquei. Que eu tava... Também o alimento, até falei pra doutora, até o alimento em casa tá saindo mais saboroso. Tem que comer, fazer carne, temperar certinho. É, sem querer é horrível. Meu Deus, amado. Fazer um tempero bom pra... Não pra ficar aquela carne branca lá, aquela cor. Fazer frango e deixar branco. Deixa um tempero gostoso pra pessoa ter paladar também, porque a gente gosta do gosto da comida. A cor quando olha também, né? A gente nem se preocupa com a nutrição, né, aquele negócio aí. Não gosta do gosto. A gente gosta mais pelo sabor. Pelo cheirinho, cheirinho bom, né? É, mas no alimento, como a nutricionista falou, nos alimentos tem todas as vitaminas. Por isso que é importante comer. Aí você faz a carne... Quando você sente mal, dá vontade, assim, de aguentar, né? Aí eu falo que é melhor não aguentar. O que eu fiz ultimamente foi isso. Eu senti assim, eu me esforçava pra poder manter a vitamina do alimento que eu tinha comido, né? Mesmo sem querer, né? Comia no expulso, assim, coisa mais horrível. Mas agora eu tô melhor. Aí eu falei assim, que até o alimento tá melhor, graças a Deus. Mas demorou, né? Demorei, sofri pro caramba, meses e meses, né, amor? Tem pão que eu tava sentindo mal, mas graças a Deus. Parecia que eu nunca ia voltar ao normal. Eu ainda não tô totalmente normal, até fui pesada lá. A doutora lá tava tontinha, tava tonta. Essa amagreza que deixa a gente tonta, assim. Ela falou que inveja mesmo com a cabeça e tudo. Quando você emagrece muito, o corpo todinho sente, né? Você emagreceu muito, mexeu com o seu... É, com o corpo todo. Psicológico. Você ficou sem força, nem pra pensar. Mas pensa bem, 17 quilos, é muita coisa, né? Brincadeira. Você emagreceu 17 quilos, você emagreceu 13. Foi? Não. 14 quilos. 17 quilos, ou 18. Mas você não tinha 60 e poucos quilos. Não, doutora, o marco tudo anotado lá, certinho. Ela ficou de boca aberta, ela ficou contente. Ele pesou, ficou contente. Você não pode emagregar muito, não. Falei pro doutor, eu tenho que ir no policial. Se você chegar aos 55, aquilo tá bom. É, 55 tá bom. Aham. Pela sua estatura e tudo. 55, acho que tá bom. Aí eu preciso emagrecer um pouco. Uhum. Eu doida pra engordar, outros doido pra emagrecer. O melhor que eu preciso emagrecer. Eu preciso perder uns 3 quilos. Não muito, né? Se pegar firme numa caminhada todo dia certinho, um pouco de manhã, um pouco à tarde. Agora com a... Manoel sem creche, né? Manoel fica sem creche. Vai ficar os meses sem creche. Um busão aí. Vai entrar em recesso agora, né? Férias. O ano inteiro, né? Acho que deveria acabar esse ano de férias. Ficou mais em casa. 2 férias por ano. Recesso, 2 férias, não sei pra que isso. Muitas faltas esse ano, né? Não falta se fecha. Faz um ano letivo. Começa o ano letivo em março, vai até novembro direto. Dá uma pausa no meio do ano, pelo menos, né? É. No fim do ano, para. Até fazer... Ah, para um pouquinho só, não? Tantos meses, né? Muitos meses. Muitos meses, né? Saindo da Antônio. Você podia ir por aqui hoje? Por aqui, nós ficamos indo embora pra sair. Vai reto aqui, vai botar um pouquinho de repertório. Ah, você que sai e chega logo, né? É verdade, é verdade. Você tem médico aí ainda? Vamos, num tiro só. Vou descer pela draperina e mais rápido. É para pôr o carro que é ruim, né, amor? É, para estacionar o carro. Nossa, deve ser um saco. Tem que lembrar de travar o carro. Agora tem que. Tem que fechar as orelhas do carro. É só travar ele e ele fecha. Não tem que acionar dentro primeiro. Os carros tinham que acionar. Não, porque ontem não esquecemos. Não, porque ontem não esquecemos. Por dentro, para recolher. Esquecemos o outro mercado. Para retratar o... Para retratar. Esquecemos de fechar o carro ontem. Lembra disso que estou falando. Não esqueci de fechar o carro. Rua Carlópolis. Rua Carlópolis. Morde o banco. Morde o banco. Come os bancos. Morde o banco. Mastiga os bancos. E os brinquedos das crianças quebrados já são, né? Rodona. Morde o banco. Obrigado.